Sob a ótica do derrotado São Paulo, o treinador André Jardini fala ao vivo no Paquembu. As bolas, o Vanderlei não pegou nenhuma bola, isso foi um defeito e você chegou a ter no segundo tempo Nenê, Everton, Diego Souza e Pablo, quatro jogadores de extrema qualidade técnica. Como é que você vai conseguir corrigir isso há dez dias do jogo talvez mais importante desse início de temporada que é o jogo de Córdoba? Em uma segunda, fiquei com a impressão no segundo tempo que você chegou a perguntar algumas vezes para o Everton se ele estava legal para dar continuidade na partida. Tem algum problema com o Everton, alguma coisa que ele manifestou que te preocupe para a sequência? É, o Everton jogou os dois jogos inteiros e hoje mais uma vez completou o terceiro jogo. A gente sabe do histórico dele, então é um jogador que a gente está sempre atento, preocupado. Ele tinha uma função hoje defensiva importantíssima que com certeza gerou um desgaste bastante grande para ele. Então, na verdade, era só uma preocupação para ir acompanhando como é que ele estava se sentindo. A gente, obviamente, que não quer perder nenhum jogador lesionado nesse momento. Mas ele foi relatando cansaço, sim, mas que conseguia continuar o jogo e acabou jogando o jogo todo. É a primeira pergunta? Hoje não foi bom, né Edu? Mas se a gente lembrar os últimos dois jogos, a gente vem com uma efetividade importante. Então, assim como a gente segurou a empolgação nas duas primeiras vitórias com goleada, hoje a gente também segura um pouquinho a frustração, vai sofrer, porque tem que sofrer com a derrota, mas vamos saber tirar coisas boas, vamos saber tirar lições aí, vamos avaliar profundamente o jogo, o que não funcionou, para que no próximo jogo a gente já entre melhor. Jardino, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o planejamento da equipe para esses próximos dias, sobretudo visando o jogo lá da outra semana contra o Talheres. Você deve utilizar uma equipe alternativa, preservar jogadores, e em que contexto, nesse planejamento, você pretende usar o Hernanes? O Hernanes, a gente está avaliando diariamente a evolução dele, especialmente a opinião dele de como ele está se sentindo. Ele precisa se sentir 100%, devido a tudo que a gente já antecipou, né? Fisicamente ele veio com um pouquinho de desequilíbrio, de um tempo sem jogar. Então a gente espera que ele consiga rapidamente encontrar o estado, que ele realmente possa se colocar à disposição para jogar. E a gente vai avaliando praticamente dia a dia. Hoje a gente sabe que alguns jogadores estão bastante desgastados, mas precisa do dia de amanhã, precisa ver como eles recuperam. Por mais que o jogo do Talheres esteja na nossa cabeça, obviamente que está. A gente tem tentado respeitar todos os jogos também, a importância que tem o próximo jogo contra o Guarani, a importância que tinha o jogo de hoje. Então a gente vai tentando fazer o melhor para cada jogo, respeitando o desgaste físico, sobretudo, que os jogadores vão apresentando e tentando ao mesmo tempo, evoluindo o padrão de jogo, evoluindo algumas questões, para a gente, o mais rápido possível, encontrar o melhor momento do nosso time. Jardine, a gente viu o São Paulo praticamente dominar as ações, propor muito jogo nos dois primeiros confrontos do Paulista, mas eram times que jogavam mais reativamente, né? Buscavam mais o contra-ataque. Hoje o Santos tinha uma proposta, teoricamente, muito parecida com a do São Paulo. E como que o Santos conseguiu ter aquele algo a mais do que o São Paulo nesse jogo e conseguiu vencer? É, o Santos foi muito feliz, né? Vem sendo muito feliz na sua proposta ofensiva. Eu estudei bastante aí nos últimos dias a equipe do Santos. Fiquei bastante impressionado com a qualidade, com a velocidade que o São Paulo já conseguiu dar um padrão de jogo. É um mérito muito dele, eu acho que tem muito dedo dele, sim, na equipe. Prestamos bastante atenção no primeiro amistoso deles com o Corinthians, que também é um clássico, são duas equipes grandes dentro da casa do Corinthians, com 50 mil pessoas contra, e eles também tiveram uma imposição importante naquele jogo. Então, a gente estava bem consciente da dificuldade que a gente enfrenta hoje. E pode ter certeza que eu não fico satisfeito nunca de ver a minha equipe ser dominada. Mas, em momentos que a gente enfrentar equipes que estão num estágio acima, a gente também vai ter que aprender a jogar se defendendo, a jogar no erro. E, com o treinamento, com o tempo, ir evoluindo para cada vez mais a gente também ter capacidade de se impor e de propor o jogo como eu quero. Jardim, boa noite. A minha pergunta para você vai na questão técnico-tática. O que te agradou e o que não agradou? E, durante a partida de hoje, nesse aspecto, o que você pode estar melhorando para os próximos compromissos e os setores também? Setor de meio campo, setor de defesa, setor de ataque. Qual a dificuldade e o que você pode perceber, a partir de hoje, que pode ser melhorado nessa questão também de setorização? Eu acho que, no primeiro tempo, uma das questões nossas para os jogadores foi um pouquinho de destempero emocional. A gente entrou em algumas discussões individuais dentro do jogo, que não ajudam em nada. Inclusive, tomamos alguns cartões. Inclusive, a falta do gol é de um lance oriundo desse tipo de situação. A gente precisa ser mais equilibrado também emocionalmente. É uma crítica que eu já fiz aos jogadores e, provavelmente, a gente já vai melhorar nisso. Ainda com dificuldade de construção de baixo, isso requer mais tempo de treinamento. Eu acho que a gente tem condições de evoluir bastante nesse quesito, mas vai precisar de tempo. A gente está já correndo contra o tempo e lutando para evoluir situações como essa. E o que me deixou satisfeito foi a coragem para, em algum momento, trazer dificuldade para o Santos no primeiro tempo, para, mesmo fora de casa, não aceitar o domínio, lutar para marcar mais à frente. E lamentamos bastante a gente não ter tido efetividade em todas as situações que a gente conseguiu roubar, perto do gol já, e a gente, muitas vezes, pecou no passe, pecou na última escolha, que teria gerado algumas situações importantes de gol para nós. Na próxima edição do Troca, que começa às 9 horas no Sport TV, a gente vai falar muito mais do Clássico Paulista, dos outros jogos, como o Clássico... ...segurando ele. Mas é centroavante que gosta de ficar de pé. Gosta de... ...mesmo tempo, vai entrar... ...como tuvo no primeiro tempo... ...que é mais controle de jogo. ...que o domínio este vinculado à defesa do balão. Ficar com a bola, que o domínio de jogo está vinculado à posse da bola. Como disse o Sampaoli. ...que tem um pouco a ver com esse assunto. O que você está achando do calendário de jogos? Quer dizer, foi a terceira partida oficial do Santos e já um Clássico. Os jogadores mesmo, quando chegaram aqui no Pacaembu, eles estavam um pouco temerosos de a perna ficar pesada, de muito desgaste. O que você tem achado do calendário de jogos do Campeonato Paulista? E a segunda pergunta, se você já me permite fazer... Eu reparei que no segundo tempo, quando o Santos já vencia por 2x0 nos minutos finais da partida, e perdeu a chance de fazer o terceiro gol e quase... Você ficou especialmente irritado ali no banco de reservas, pulou um pouco, tudo. Queria que você falasse um pouco disso. Se você cobra os jogadores para eles não se desligarem, para eles definirem, enfim. Sim, não entendi bem a pergunta, mas a ver, me lhe pode explicar? Não entendi a pergunta, São Paulo. Ah, sim, bom, o calendário é que está estabelecido, nós não nos podemos meter. Não vai se meter no calendário, é apertado, mas ele não quer comentar sobre isso. O futebol brasileiro se pula muito seguido, com altas temperaturas. Com respeito ao meu fastidio no terceiro gol que podia ter dado uma vitória, porque sempre estamos buscando um pouco mais. E ele comentou que se irritou com o lance, porque está sempre buscando algo mais. Estava 2x0, mas ele queria algo mais. O último minuto, mais além do resultado, perdendo, ganando, empatando. E, bueno, nesse caminho estamos. E esse é o caminho, ganhando, perdendo, empatando é o caminho. O Delis Gonzalez estava praticamente fora do Santos. E você teve uma conversa com ele, em dois jogos, dois gols, e chamando muito a responsabilidade. Que papo que você teve com o jogador? Bom, a nós sempre nos parecia que o Delis tem muito valor, um jogador de seleção paraguaya, que, indudablemente, a lo mejor não estava cómodo no clube, que tinha outras prioridades em sua carreira. Hablamos muito com ele, nos convencimos de que aqui ia ter possibilidade de jogar a Copa América, de que ia ser muito útil neste sistema. E, bueno, agradecido que se tenha quedado no clube, porque nos pode dar muito... Ele sempre viu qualidade no Delis Gonzalez, jogador da seleção paraguaya, para jogar a Copa América. E ele não quis falar sobre o fato de o jogador estar... Parecia estar de saída, segundo o repórter, que ele sempre viu qualidade. E, de fato, está jogando bem com ele, o Delis Gonzalez.